Conversão é discernir esse século e não nos conformarmos com ele. Lembrando que o texto é, o que é conversão? Aí você tem um texto, um trecho desse texto. Conversão é discernir esse século e não nos conformarmos com ele. Conversão é ver o mundo no mundo. E ver mundo, entre aspas, também no que se chama de igreja. Ele tem essa separação. Igreja entre as. Conversão, e é caixa alta a conversão, é chamar de mundo, não necessariamente, o ambiente fora das paredes eclesiásticas. E nem tão pouco, chamar de igreja, entre aspas, o ambiente dentro das paredes eclesiásticas. E esse igreja aqui, detalhe que ele é maiúsculo. É igreja de verdade. É igreja de verdade. Não significa que ela está confinada às paredes. Conversão é saber que o mundo é um espírito, um pensamento ou uma atitude que pode estar em qualquer lugar. E está frequentemente nos concílios de um modo muito mais sofisticado do que está nos congressos políticos, explicitamente definidores de política no mundo. Vou repetir esse último aí, Caio. Conversão é saber que o mundo é um espírito, um pensamento ou uma atitude que pode estar em qualquer lugar. E estar frequentemente nos concílios de um modo muito mais sofisticado do que estar nos congressos políticos, explicitamente definidores de política no mundo. Isso é conversão. Conversão é saber essas coisas. É discernir, né? É isso aí, Caio. É isso aí, Caio.